O curso do colário pessoal eu acho que é muito importante para o desenvolvimento dos órgãos públicos porque a gente já vai ter uma ligação direta com o tribunal, onde todas as informações da área funcional e toda a legislação é integrada automaticamente no tribunal, fazendo esse envio eletronicamente. E esse curso da CENTE está trazendo várias informações contando que todas as câmaras, prefeituras e instituições próprias estão tendo muitas demandas em questão de eventos, dessas legislações onde a gente tem que estar anexando. E eu quero agradecer muito a CENTE porque é um sistema que está dando todo o apoio para a gente nessa área, principalmente o Fernando, que a gente conta muito com o auxílio dele, que todas as dúvidas ele está sanando da gente com toda a dedicação e competência. Então eu agradeço demais a todos e a CENTE principalmente na pessoa do Fernando. E aí